Na partida de fundo, o jogo entre as categorias sub-17 de Independente e Internacional. Bola rolando aos 5 minutos, a Inter chegou pela primeira vez. O bate-rebate, bola para Pato, para fora. Novamente o atacante Pato desceu pela esquerda e cruzou. Gabriel finalizou, mas o gol foi anulado pelo árbitro, Valdir Aparecido. A resposta do Independente. Aos 12 minutos, o Galo chegou com perigo. Juninho tocou para Lucas, que bateu cruzado, onde o ataque galista chegou atrasado. Novamente o Independente no ataque, Hans, foi atrapalhado pelo goleiro Tales. e perdeu a chance do gol galista. Aos 33 minutos, foi de bola parada que a Inter abriu o marcador no Pradão. Cezinha com categoria 1 a 0 para a Inter. A resposta do Independente. Bola levantada do setor esquerdo. Tales, goleiro da Inter, tocou para fora. 1 a 0 para a Inter, no Pradão, foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o Independente chegou pela primeira vez, aos 13 minutos. Na conclusão, Lucas fez Tales desviar para a linha de fundo. O Galo ia em busca do gol de empate. A zaga leonina falhou feio. Cleiton bateu para a defesa precisa do goleiro Tales. Aos 27 minutos do segundo tempo, outra chance criada pelo Independente. Juninho bateu, era a chance desperdiçada do time galista. Aos 29 minutos, uma bobeada geral do time do Independente. João Cleiton não vacilou. 2 a 0 para a Inter. Final de jogo no estádio com o medador Agostinho Prada. Outra vitória da Inter no derby. Na categoria Sub-17, Independente 0, Internacional 2. As duas equipes também classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Cezinha, barba e cabelo no Pradão, no derby. O 15 venceu e também o Sub-17. É importante ainda, já carimbando a sua passagem para a próxima fase, né? Isso, com certeza. Fizemos uma bela partida, agora vamos brigar pela primeira colocação. E o gol? Ah, foi um belo gol, né? Tive a felicidade de acertar um belo chute e ajudar a equipe. As duas equipes praticamente entraram em campo classificadas para a próxima fase. E vocês valorizarem muito a vitória da Internacional, né, Jonathan? É, infelizmente, no erro de falta ali. Só o gol de falta e aqui no erro da zaga. Acabou saindo o segundo gol deles. Lutamos até o final, mas deu nisso aí. Saíram na vitória. Vamos para o próximo jogo aí e ganhar o próximo jogo lá em Rio Claro. Bom, agora, já classificado, é preparar para a próxima fase. O sertame começa a se afunilar e as coisas começam a ficar mais difíceis. É, esperar o último jogo, ir para as férias, descansar bastante, treinar. E chegar na segunda fase, bem na segunda fase, para conseguir chegar nas oitadas finais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.